O projeto de revitalização da Rua Guarani foi apresentado aos empresários e moradores em encontro no Largo da Liberdade. O projeto pretende transformar a Rua Guarani em uma rua inteligente, com uma transformação radical priorizando o trânsito de pedestres. Ela passará a ter apenas uma via de escoamento de trânsito para automóveis de 3,5 metros, 8 metros de calçada para pedestres no lado direito e 6 metros no lado esquerdo. O conceito em si vem do próprio palavra Guarani, através dos desenhos das geometrias que se sobrepõem na própria calçada e através do próprio centro, que é o nosso coração. Então é aí que surge a ideia do acolhimento, da humanização, trazer pessoas para se socializarem na Guarani e a tecnologia para inovar toda a rua. Os empresários com estabelecimentos na Rua Guarani, alguns há mais de 40 anos ali instalados, gostaram do projeto. É muito importante, é muito bacana, lógico que como foi discutido tem que fazer alguns acertos, áreas de escape, essas coisas, precisa porque senão fica muito travado tudo. É a necessidade e está excelente, a ideia é muito importante. Para mim é um excelente projeto, nós precisamos estar atentos com as mudanças e precisamos mudar. Da minha opinião, precisamos mudar e concretizar esse projeto. O projeto traz modernidade, traz limpeza, a poluição visual que nós temos hoje para Guarani, tira um pouco das vagas de carros, isso é notório, porém eu acredito que nós temos que ir de encontro ao futuro, nós não podemos ficar nos apegando, ficar arraigados aos problemas que vão ter, e sim ver as soluções que vão trazer para a nossa cidade e para o nosso comércio. O prefeito Augustinho Zucchi destacou que o projeto apresentado não é impositivo e agora, a partir da proposta, as pessoas que moram e têm comércio na rua Guarani serão ouvidas. Grande parte das pessoas que eram contra, como foi dito aqui, as pessoas mesmo mudaram de opinião porque viram o projeto. Então, isso é interessante, a nossa intenção é revitalizá-la, colocar tecnologia nisso, colocar inovação, fazer com que as pessoas possam realmente ter um aproveitamento melhor que andar pela rua, atrair mais pessoas ali, colocar quiosque, colocar totem, fazer com que as pessoas, ao entrar na rua, uma rua inteligente, elas possam saber o que tem naquela rua, quantas lojas, quais são os produtos. As pessoas podem interagir com o comércio, o comércio pode interagir com as pessoas, mandar os seus produtos através de rede social. As obras de revitalização devem começar no início do ano, após ouvidas as sugestões e feitas as adequações do projeto.